Cuba, 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 Cuba! Eu acho que já fizemos a festa que tínhamos a fazer, temos jogo domingo, e portanto arrumávamos as nossas coisas e arrancávamos. Agora, a sério, eu queria agradecer muito o vosso apoio, muito obrigado principalmente aos jogadores. Quero que saibam que o nosso corpo está aqui, mas a nossa cabeça já está no jamor e queremos muito ganhar a casa portuguesa. Obrigado.